Senhoras e senhores, a nave dos estelares, mano. Sim, o vídeo de hoje a gente vai pilotar, ver como funciona e tudo mais. Como eu já sei que a primeira pergunta que vai ter é como ganha essa nave, simples, é só zerar o jogo, tá? Zerou o jogo, você ganha ela, ganhou uma roupinha também, que eu já vou mostrar pra vocês. E, mano, a gente vai pilotar, porque ela é uma nave diferentíssima, tá? Em vários sentidos que vocês vão perceber. Essa é a roupinha que a gente ganha também, é um conjunto completo, tá? Não é separado o capacete e roupa. Eu só queria fazer um teste. Quero ver e modificar minha nave. Vamos ver se ele deixa... Ele não deixa, ele não deixa a gente modificar a nave, né? Deve ter um motivo de lore. A Frontier tá ali guardadinha, mas realmente a gente não pode aí fazer nada com a nave, o que faz todo sentido. Afinal de contas, ela é uma nave toda diferentona, né? Uma nave alienígena, né? Olha, e aí você viu, ela pousa com a asa. Olha que doido. Ela pousa com a asa aí pra entrar nela. Olha que legal. Tem que escalar por aqui. Não dá pra roubar ela. Eu tentei roubar ela, tá? Durante a campanha. Não dá. É só por... Só zerando o game mesmo, tá? E fazendo o New Game Plus, né? E aí vamos embarcar nela. Eu vou fazer o passo a passo. Eu não vou direto pra cabine, não. E aí quando a gente embarca nela, né? A gente tem... Olha o teto, que bonito. É um teto estrelado, né? Isso aqui na verdade é LED, né? Coladinho ali nos buraquinhos. A gente tem dois armazenamentos nessa nave, tá? Aqui na esquerda a gente tem o compartimento de carga. Então você pode ver que ele tem aí até 950 quilos de massa, né? 950 de massa é o quanto você pode escarregar. E aqui na direita tem um outro armário que eu não entendi, que é o armário do comando, tá? Ele tem só 40 quilos. Não sei porquê. Não sei qual que é a diferença. Mas a gente tem aí dois armários nela, né? Bom, se você já tá jogando o jogo, você sabe do armilário já. E aí tem o armilário aqui nela, né? Então você clica aqui na tela do armilário e você pode construir o armilário aqui dentro dela mesma, né? E pra pilotar, olha... Isso aqui é um negócio muito legal dessa nave, ó. Aqui tem uma camada de vidro, ó. Então tipo, pra sobrevoar planetas é muito legal, né, mano? Porque eles têm essa visão ampla aqui, né? E aí vamos lá. Vamos subir nela. Bora pro espaço. Vamos caçar alguns piratas siderais aí, né? A gente tem toda essa visãozinha aqui externa dela. Ela é grandona, né? Vamos ver como é que ela decola, que eu também não sei como é que é esse processo de decolar dela, não. É toda bugada, mano. Dá certo, pô. Ela é meio bugadona, né? Ela é esquisita pra caramba. Aí tudo bem. Vamos lá pro espaço agora. Ela é bem legal. Ela tem uns negócios meio diferentes, mano. Um desses negócios, né? O motor dela, como vocês podem ver, ele é um motor... É bem grandinho, né? Eu vou até colocar aqui dois de gravitacional. Nossa, pode colocar tudo de gravitacional. De velocidade máxima, ela alcança aí... 170. E... Quando eu ativo o shift, ela fica invisível e bate 700 de velocidade, né? Mas como eu falei, a gente quer caçar. Ela tem dois tiros de tiro só. Ela não tem um terceiro tipo. Vamos procurar. Vamos procurar alguma coisa aqui. Não tem muito segredo, na verdade. Nessa hora aqui é só a gente sair um pouquinho. Às vezes esses planéis aqui tem. Eu vou jogar pra uma outra galáxia. Vamos ver quanto que ela consegue fazer de dobra. Pô, deixa eu pegar uma bem longe, assim. Tipo, vou pegar, sei lá. Porra, ela não... Ah, mas eu não revelei, né? Uma vôlei, por exemplo, ela deve chegar de primeiro, ó. Nossa! Ela faz uma dobra absurda. Se você revelar os caminhos, você tá feito. Vamos fazer uma dobra espacial aqui. Ver como é que ela se porta, né? É um menu diferen... Pô, isso... Assim... É besteira, é besteira. Mas é o tipo de detalhe que eu acho legal, sabe? Tipo, ela não tem a mesma interface. Ela é uma nave toda especial, né? E é legal porque, no final das contas, por exemplo, joguei tudo de Mantis nesse jogo, né? E a Mantis, ela é uma nave diferenciada, né? Então ela é tratada como uma nave diferenciada, né? Eu acho isso bem legal também. Essa nave aqui também não seria diferente, né? Deixa eu ver esse vôlei beta aqui. Normalmente a gente consegue achar... A gente já consegue achar briga sem muito trabalho, né? Não sei se a galera vai ficar intimidada. Amantes eu afastava muitos criminosos, né? Os caras vinham e falavam... É Amantes! Sai fora! É, acho que eu vou fazer um cortezinho até... Eu vou ficar navegando aí até achar algum combatinho pra gente. Pera aí. Achamos! Bora de combate. Bom, deixa eu dar um buchezinho. Derretido, sem muita dó. Ela não tem lock, ó, a impressão minha. Parece que ela não tem lock, né? Acabou. Deixa eu ver. Não, tem lock sim. Ela vai lockar. Eu vou esperar minhas recuperar. Bom, beleza. Recuperei. Nossa! Que tiro feio, bicho! Puta merda! E ela não é muito forte, né, mano? Pasme, ela não é muito forte. Ela é mais ok. Ela é bem resistente. Eu vou ficar agora invisível. Vamos ver se a gente consegue dar um lock. Minhas armas estão prontas. Eu quero dar um lock pra ver, ó. É uma nível 24 aqui, mano. A gente tá lutando contra... Ela tira uns foguetes também, ó. É uns foguetes... Mas ela é toda... Ela é inteira meio... Meio... Não sei. Ela é esquisita. Pelo menos o lock dela não é muito legal, não. Eu vou ficar invisível de novo. Ela é muito quebrada, né? Porque, tipo, a hora que eu fico invisível, né? Eles não me acertam de jeito nenhum, tá ligado? Agora eu fui obliterado, né? É engraçado. Ela é forte, não é? Ela é uma nave esquisita, mano. Ela é uma nave esquisita, tá ligado? Tô jogando muito difícil, mas ela é esquisita. E, tipo, ela me dá muito pouco controle sobre ela, né? Então... A fuselagem dela já tá bem no baixo ali. Cara, até pelo que ela é na lore, né? Ela deveria, de fato, ser mais forte ali. Mas ela realmente não é tão interessante. Eu não sei também se eu fui pra uma galáxia muito mais difícil. Mas ela não é uma nave muito legal, não. Ela carece de uma arma, né? Ela é bem pra ser furtiva mesmo, pra fugir. Mas ela não machuca, né, velho? Ela não machuca ninguém aí. Deixa eu ver se eu consigo achar. Pior que eu acho que eu já estou na luazinha que tinha um conflito. Essa aqui. Deixa eu ir pra outra lua aqui. Vamos ver se corre uma BC. Ela é bonita. Ela é legal. Ela tem esse negócio de ficar invisível. Mas eu não sei se eu gostei dos equipamentos dela, não. E meus níveis de pilotagem são altos, tá? Eu tenho nível 5 de pilotagem, mas... Ó, vamos ver, ó. Ó, vou mandar aqui. Deixa eu botar uns poderzinhos. Ó, o tiro básico dela é bem meabunda. E os foguetes dela são esquisitos também, cara. É uma arma esquisita, mano. É uma nave esquisita. Não é uma nave muito legal, não. Um passeio honesto com vocês. Ó, vamos dar um foguete aqui. O foguete machuca um pouquinho mais, né, mano? No final das contas, o mais forte dela é o motor gravitacional te deixar invisível, né? A gente tem que realmente desviar deles, né? Pra tentar pegar a traseira da nave deles ali, né? E a gente consegue machucar um pouquinho mais, né, ó. Também que eu tô sem recurso de cura também e tal, né? Mas... Ela é bem rápida, né? Isso é legal. Ela é rápida pra caramba. Mas, ó, eu tô tomando dano na fuselagem faz um tempo aqui. Ela realmente não é excepcional no combate, não, né? Assim, não que o combate de jogo também seja incrível, né? Mas... Dá uns dois tirinhos, ó. Ela funciona, tá ligado? Mas realmente ela não... É legal, né? Ela faz um efeito legal. Aí dá pra fazer os furtinhos. Mano, ela é ok, tá? Não é incrível, não. Não, é uma boa nave pra talvez começar, pra fazer suas primeiras viagens. Ela é boa pra fugir, né? Pra fugir ela é excelente. Mas é isso. Um sumo é isso. Eu acho que no máximo também a gente precisa tirar um pouquinho... Vamos tirar um pouquinho do poder dela aqui de ataque. E vamos ver que velocidade ela chega a bater com o máximo de propulsão, né? Ela chega a bater 700 ali de velocidade e tal. Ah! É ok, tá? Ela definitivamente poderia ser melhor, assim. A torreta... As duas armas lá não são muito legais, né? Ela tem pouco escudo. E pelo que eu vi, não dá pra fazer upgrade. Então, assim... É isso. É uma arma... É uma nave pra você fazer um early game e não se sentir muito... É... Pra você fazer o New Game Plus e não se sentir muito prejudicado, né? Falando nisso, eu vou trazer aí um vídeo do que eu vou fazer no meu New Game Plus agora. Então, se você não quiser perder, não esquece de voltar aqui no canal, tá bom? Vou falar agora meus planos pra gente continuar a cobertura do Starfield. Eu devo continuar cobrindo Starfield até vir num outro jogo que eu quero jogar. Tipo RPGzão, né? Essa vibe, tá? Mas, por enquanto, a gente vai trazendo uns conteúdos aí porque eu vou jogar mais. Fechou? Gostou? Deixa o seu like, se inscreve. Tamo junto. Um beijo. É nóis. Até a próxima. E tchau. Tchau.